Olá! O vídeo de hoje já é na sala da minha casa que está começando a tomar forma e sem perder tempo eu quero te convidar para poder ver esse vídeo até o final baseado na enquete que eu fiz no Instagram que vocês escolheram para ser o vídeo 1 para eu começar aqui a falar. E qual que é o vídeo? Maíra, qual que é a diferença entre conservação e preservação? Isso é uma dúvida clássica que muita gente se confunde e eu vou aqui tentar responder para vocês. Antes de qualquer coisa, pessoal, é o seguinte, esses termos de conservação e preservação eles são amplamente estudados e especificados e adotados por inúmeros autores. Então, para vocês terem ideia, antes de fazer esse vídeo eu reli vários autores e pesquisei outros para poder tentar sintetizar ao máximo aqui para vocês. Então, eu quero que antes de qualquer coisa vocês entendam que esse vídeo é de uma fala de uma arquiteta que fez mestrado em preservação do patrimônio cultural que vai explicar para vocês, mas é claro que dependendo da formação da pessoa tem um determinado significado ou atuação diferente, tá bom? Então, isso a gente tem que deixar claro. Então, vamos lá, vamos começar. Respondendo primeiro sobre conservação. Gente, conservação está associada, o próprio nome já fala, né? A conservar o bem cultural. Então, quando você olha determinada casa, você fala nossa, determinada casa está conservada. Ou seja, ela está com esteticamente, com toda a forma patológica dela, com todas as estruturas conservadas. Ou seja, ela está com os reparos elétricos em dia, ela está com a caixa d'água limpa, ela está com o projeto de combate incêndio atualizado, adequado. Ou seja, um plano de ação, um plano de atividades que é importante para a manutenção, né? Daquele espaço ou daquela casa que estão em dia. Então, a gente fala que essa casa, ou esse espaço, está conservado. E aqui, gente, vale destacar o seguinte. Todas essas atividades, esses planos e essas ações, né, executadas, elas visam, obviamente, a segurança do local, né? Então, se a gente está falando, vamos supor, de um museu ou, né, de um espaço que ele é tombado. Então, obviamente, essas atividades sendo executadas, tudo certinho, eles visam a segurança dos visitantes, né? Para que esse bem fique conservado durante muitos anos para a gente, né? Para a sociedade. Agora, por outro lado, quando a gente fala, gente, de preservação, preservação está associada a uma área preservada. Ou seja, existe uma legislação ali específica com atos administrativos ali que resumem que ela, né, esse espaço, essa casa, tudo mais, é preservada, tá? Então, preservação está associada à proteção daquele espaço. E como a preservação está associada a alguma legislação, né, específica, vocês têm que lembrar naquele outro vídeo que eu fiz aqui para vocês no canal que eu explico das esferas ou níveis de proteção. Então, existe a proteção municipal, estadual, federal ou até mundial. Então, quando o bem cultural é preservado, a gente deve analisar qual nível de proteção que ela está. Então, ó, para não ter mais dúvida, se você vê uma casa que você acha bonitinha, você fala, ah, como essa casa está preservada. Não. Você vai falar assim a próxima vez. Ah, como a casa está muito bem conservada. Tá bom? Porque a gente não sabe se ela é preservada, né, se ela é protegida ou não. Mas, com certeza, se ela está bonitinha, se ela está do gosto, né, de vocês, com certeza ela está conservada muito bem. Tá bom? Então, com esse breve vídeo que eu fiz aqui, eu espero que tenha ficado claro a diferença entre conservação e preservação. Tendo em vista que o primeiro, conservação, está associado a essa manutenção do bem cultural e a preservação está ligada à proteção do bem cultural. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever, que a gente aprofunda mais no tema e, com certeza, voltamos a conversar sobre esse assunto. Tá bom? Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. A opção 2, que vocês escolheram. Até mais!